Porque um dia ele adora ser joada, outro dia ele odeia. Um dia ele adora uma carne assada, outro dia ele só quer comer legumes. Oi pessoal, eu sou a Lígia Grazal, a chefe de cozinha assadora e estou aqui hoje para gravar uma receita muito bacana para vocês com dois convidados mega especiais. A gente vai fazer uma receita um pouco emotiva, muito gostosa e eu tenho certeza que vocês também vão curtir. Eu estou aqui hoje gravando para churrascada e para o pão de açúcar. Já já eu vou chamar o meu convidado Mireille para colocar mãos na massa comigo, mas agora a gente vai abrir a carne. Eu selecionei o entrecô, que é um corte super macio e fica perfeito na brasa. E como vocês sabem, eu sou mãe e a gente sempre procura uma praticidade. E no pão de açúcar a gente acha tudo, inclusive vários cortes de carne para você fazer seu churrasco. E essa é uma receita super simples. A gente vai temperar a carne com um pouquinho de sal e pimenta e vamos acompanhar ele com uma massa. É uma receita bem familiar, mas super saborosa e muito fácil de vocês fazerem também em casa. Põe a mãozinha assim. Põe a mãozinha. Vou pôr aqui bastante. Põe mais. Você vai tudo isso. Vamos pôr o ovo também? Você vai pôr tudo. Vai. Isso. A mamãe vai fazer um buraco. Só um minutinho. Põe o ovo. Assim, ó. Aperta o tomate. Aperta. Coraz. Pode apertar. Aperta. E agora que a massa está pronta, meu chefe Mirinha aqui já me ajudou e ela está no ponto certinho, a receita eu vou deixar depois na descrição para vocês darem uma olhadinha. A gente vai cortar pela metade e vamos passar pelo cilindro. Se vocês não tiverem um cilindro, vocês podem fazer do jeito, eu digo o que é amassando ela e deixando ela bem fininha. Um pouquinho de farinha aqui na bancada, só para ajudar. E com rolo, a gente vai esticar um pouquinho para facilitar aqui passar pelo cilindro. Olha, ambas coisas são difíceis, mas eu acho que educar uma criança é mais difícil. Não só a educação, não só a educação geral, mas a questão do paladar é bem complicada, né? Porque um dia ele adora ser joada, outro dia ele odeia. Um dia ele adora uma carne assada, outro dia ele só quer comer legumes. Então, é um aprendizado aí constante para ele, mas para a mãe também. Então, o Akira agora, ele está com quatro anos. Então, ele vai descobrindo coisas assim todos os dias, né? E ele adora cozinhar, então, desde fazer uma carninha, fazer uma massa, trabalhar com a farinha, fazer bolo. É uma coisa que a gente tem tentado aí, ao menos uma vez por mês, parar e fazer uma receitinha juntos. E vamos começar fazendo um bolo. A gente vai botar um pouquinho de guanciale. E essa é uma receita muito clássica. É uma receita de poucos ingredientes, que vai guanciale, molho de tomate, pecorino, e normalmente vai peperontino. Hoje a gente vai fazer sem, porque essa receita aqui é para o pequeno comer também. Vamos lá, guanciale também significa travesseiro. e na verdade é a bochecha do porco curada, né? Então, ela tem bastante gordura, né? Essa também é o que a gente está procurando, essa untosidade. E a gente vai levar agora na frigideira, para dar uma leve refogada. Quando a gordura estiver transparente, a gente vai entrar com um pouquinho de vinho branco e depois com um molho de tomate. Agora a gente vai fazer a carninha pro neném, bem gostosa. Um, dois, três, vem. Vem. Segura aqui. Vamos mexer o molho, tá? Muito bem. E agora que a carne já está descansando, a gente vai cozinhar a massa. O molho também está pronto por aqui. E a massa é muito rapidinho, então é uma massa fresca. Vem cá comigo, cozinhar a massa. A arom é salgada e a gente vai cozinhar, peraí, um minutinho. A massa já está cozida al dente. A gente vai colocar uma panelinha, forrindo uma travessa, para a gente poder colocar o queijo aqui e dar uma dente. Vamos falar um pouquinho de queijo pecorino. Se você tiver parmesão, também pode ser parmesão. O importante é que a massa esteja quente, para poder dar uma derretida nesse queijo. E para tratar, vocês podem fazer como eu estou fazendo aqui, ó. Um garfo, a gente dá uma enroladinha, coloca numa lateral do prato. Vamos colocar a carne também aqui do ladinho. Esse é um prato super simples, mas bem com food food, para vocês poderem também fazer para a sua família. Na verdade, tem uma ligação muito forte com a carne, porque meu avô paterno de uma fazenda de gado de corte. Então, é uma coisa que a gente costumava fazer muito. Churrasco. Esse é um prato super simples, com food food, com todos os ingredientes práticos que vocês podem achar aí no pão de açúcar. e feito aí com a participação especial do meu chefe mirim, que é o Akira. E também queria mandar um agradecimento especial para a minha tia, que é meu anjo da guarda aí, e que pode fazer, sim, essa receita acontecer. Obrigada, espero que vocês gostem. Tchau! Beijo! Obrigada, pessoal! E um beijo na mamãe. Vindo! E um beijo na mamãe. Obrigado.